Quer romper, mas não tem força não, essa aqui é minha estratégia que eu tô vendendo aí, 150 reais pro pessoal que quer aprender aí, operar, aqui é win, pode cair aqui, é win, boa, isso aí, isso aqui é trader Araújo na área pessoal, trader Araújo na área, tá sendo passado 150 reais, quem querer aprender essa estratégia aí, me chama no whatsapp aí, pra vocês sair lucrativo, pode ir aí que é win, aqui é win, beleza, viu aí ó, top, 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 top,